E daí tu fica com a carcaça e eu e o Scar vamos caçar, tá ligado? A cara da GADÃO Mano, por que que isso aqui não acaba, velho? Acho que bugou, mano, é possível. Ó a GADÃO Zinha embora. Ué, aquela... O Sushi morreu muito bonito, mano. Ele até falou, vou morrer bonito. Algum hipocarno? Análise! Caso contrário, você toma strike. A sua sorte é que dá pra comer. Achei que tava falando comigo, por causa que eu tô jogando de hipocarno. Ó, bora tirar uma print massa de fundo pro Spino, vem aqui, ó. É, você tira porque eu não sei tirar os negócios, a HUD do jogo. Não, vou tirar uma foto na frente do Spino. Manda o Spino posar pra foto, meu bruto. Spino, vamos bater uma print, aí depois ele bate nós na... Ih, ele levantou mesmo. Caralho! Ah, ele... Ah, tá, ele vai deixar a gente tirar a print, tá. Tira, vai. Tira a print, vocês dois logo, né? Deixa eu desativar os bagulho. Peraí. Segurações, jogabilidade. Ai, que milho, ele se levantou. Ele tá esperando, velho. Peraí, tem um bagulho, tem alguma coisa desativada aí. Tira do ângulo que dá pra ver a vela dele aqui, assim, mais ou menos onde eu tô. Aqui, ó. Aqui é bom, aqui é bom. Tá aparecendo, né? Caralho, ó o Meduca ali. Vamos, bora, bora aqui. Peraí, o chat não desaparece, que eu faço. Todo mundo fica no control, do meu ladinho, é isso. Peraí, eu... Mando logo o Meduca, ele vai matar. Ele vai matar nós, Meduca, caralho. O chat tem que desaparecer, tá ligado? Olha ele esperando ali, Meduca. Não dá pra brincar não, Meduca, é um espino. Tirou? Aham. Pronto. Acabou a caça, glória. O que acontece, o Meduca tá configurando o negócio. É, porque vai ser difícil de mim. Olha o Skull morrendo. Ai, ai, ai. Eu dei o back, eu fiz sem querer. Ai, eu vou relogar pra ativar os bagulho. Tá, eu também vou relogar porque... Não, na verdade não. A carcaça sumiu. Sumiu. Eu vou esperar o... Vem, Rafael. Eu vou ficar no meio do mato. Esperar o Meduca deslogar. Bye, bye. Três e vinte e oito da manhã. Não vão ficar aqui em cima, o resto da vida, mano. Não vou sair daí tão cedo. Eu vim pra ir pra cá. Já deslogou. Não. Não, tá tudo ali. O pilhado deles caiu na água. estão digitando o grupo e eu fiquei sozinho aqui divertido eu vim pra esse lado aqui pra ver se tem como subir ali não, não tem, eu já testei, quer ver? vem alguém desse lado aqui, Cid, vem pra cá vai lá, Cid eu fico aqui com H12 e eu vou tentar subir lá ó, eu consigo parar aqui, mas eu não consigo subir, tá ligado? é outro lado, é aí, aí vai, meduca, vai, meduca agora eles vão ter que descer agora eles vão ter que descer não consigo acertar eles eles mandaram alguma mensagem eles falam que é quer tomar strike? não, 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 não importa tomar strike, não foi com bug que você subiu aí acertei, acertei um deles acertou, acertou eles estão descendo não, voltou, voltou, voltou fica esperto aí, mana esperto sim relaxa, meduca, você não vai mais strike não não vai não, só não pode subir com bug perderam safe perderam safe, morderam, perderam safe e já ameaçaram também vão descer, vão descer vão ter que descer, né? estão sangrando pra caralho deitou, deitou, deitou morreu morreu o meu também está sangrando aqui, está tela 3 alguém tem que vir aqui me proteger alguém sobe aqui é, vai ter que subir mesmo vai twistar que está melhor eu sou, sei lá o seed sobe, o seed é pro player quantas gotas, meduca? é, uma a gente não quebrou regra, velho os caras quebraram regra, mano os caras quebraram regra não responde, mano a gente sabe que eles... não, não responde não dá, não dá não põe lenha no fogo para os caras ficar atiçando a gente você subiu porque eles perderam o safe eles ameaçaram eles ameaçaram e não desceram o jeito era subir e matar se você morder dentro dessa pedra você acerta ele bem reagindo se você morder você vai acertar o meduca ele, então não, não pega não, não vai não vai não cuidado, você não acertou o meduca um é sua mata o meduca agora eu estou 0,7 sangramento sangramento aqui, né uma bosta matou tela 2 o jeito não vai dar para punir a carcaça mas... 5 horas aí, outro quase me acertou se acerta, menos 1 aí, o sangramento saiu eu vou sair daqui olha que ele ficou com a carcaça também, né mano já testando, já tentei não dá para subir a gente ameaça se ele não sair da carcaça a gente mata eu estou cavando é só mostrar o ADM depois tipo, eles ameaçaram a gente estava nos gêmeos eles vieram a gente ameaçou eles correram da gente subiram na pedra ameaçou e não queria descer aí, chega de ameaçar agora aí a gente foi e subiu na pedra e matou um deles e está ameaçando para ele sair da carcaça ele não sai da carcaça aí a gente vai matar ele também não, e nem tem como a gente começa a carcaça é, não tem como a gente também eles vão abrir denúncia mas a gente não pode fazer nada pena que Dilos não pulou pena que Dilos não pulou é, ó meduca, acho melhor você recuperar a sua tela levanta a cabeça para cima meduca tentar levantar a cabeça para cima e morre deslogar em combate acho que é não, ele ameaçou a gente ele mordeu ele está mordendo ele está mordendo não pode deslogar enquanto estiver sangrando eu acho tenta subir nessa parte aí, Cid e não dá, né? não dá não, não dá se você agachar eu acho que você dá um pulinho praticamente ou não não aí, 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 aí quase quase quase, velho olha, Cid, quase foi olha, olha 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 caralho borracha mano aí ele deslogou provavelmente vai deslogar né deslogou 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 sangrana deslogou sangrana pô, mano foi massa isso ali, mano ó, demais cara o título do vídeo eu vou pôr até agora ninguém abriu lutas desgraçadas ó, velho tem mano quem vê assim os youtubers jogando acho que é mil maravilhas né mas quem joga realmente eles falaram que abriu denúncia mas não abriu não eles sabem que estão errados velho sim, mano eles sabem que não pode abrir porque estão errados ah, mano se o Dilo culasse seria uma maravilha seria ultra anti-realista mas isso é uma maravilha ou tinha ah, não é matar o tinha o tinha vai que é o cara que renasceu mata vai é é é o tinha não, mano é vê-lo ah, é vê-lo eu vou comer fome da porra eu não tô com fome não consegui nem um pontinho nem um pontinho nem um pontinho dele nossa deu pra comer nenhum turcento daquele vuta lá não deu pra comer nada eu vou descansar porque os gêmeos é difícil de ficar sem ser tem alguma coisa lá deitado é o espina o espina é amigo é, o espina é amigo até na hora que a gente morder ele né agora a gente pode mas a gente tem quatro e a gente pode caçar apenas a qualquer hora do dia tamo em cinco praticamente mas aqui na hora do x1 só tem quatro o espina é foda porque ele cura os sangramentos muito rápido é e nós não porque é difícil o sangramento do espina também cadê o espina não tô vendo ele tá errado caramba o cara tá aí no modo stealth a gente mordeu umas oito dez vezes deixando com cinquenta de sangramento mas ele cura rapidão então nem vai fazer efeito mas esse foi o vídeo pessoal do marco que vocês tenham gostado aí foi um game que eu tava jogando com os colegas meus do plan do DS caso vocês queiram conhecer aí o link vai estar aí na descrição do plan do plan do The Isle um novo plan aí e esse foi o vídeo do marco que vocês tenham gostado é e é isso até o próximo e falo e fui E aí Obrigado.